Após buscar um empate importantíssimo para suas pretensões no campeonato brasileiro diante do RB Bragantino, por 2 a 2, em Bragança Paulista, no último domingo, 18, o Santos foca toda sua atenção para o duelo diante do Independiente, da Argentina, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, na Vila Belmiro, o Peixe venceu o time argentino por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate. Para os últimos 90 minutos derradeiros, o técnico Fernando Diniz fará 3 modificações no time titular. Os laterais Madson, Felipe Jonathan e o Mea Giamotto entraram no lugar de Pará, Moraes, que se machucou contra o RB Bragantino, e Gabriel Pirani. Sendo assim, Diniz deve mandar o Santos a campo com a seguinte formação. João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaki e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota e Carlos Sanches, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Nas redes sociais a torcida do Santos agradeceu ao técnico Fernando Diniz por ter sacado o lateral direito para a... Nem sei como reagir, nunca esperei esse momento e ele chegou, emocionante de verdade, disse um torcedor. O Ala, que já foi show do dos Santistas no passado não vem fazendo uma boa temporada e ao que parece perderá a posição em definitivo.